Saindo do hospital depois de 12 dias de internação em Campo Grande, o primeiro lugar que a gente foi para a primeira adaptação do Helder foi para a casa dos pés dele. O Helder fez muita arte lá, a irmã dele é bem arteira igual a ele, levava sorvete escondido no hospital, ele andou de cadeira de rodas na rua, na terra, ele nem tinha condição disso ainda por causa da hipotensão, mas eles faziam. Foi uma fase bem arteira mesmo, o Helder passa pelo barbeiro pela primeira vez, foram as primeiras fisioterapias também, foi uma fase bem adaptativa da gente aprender a lidar com a lesão mesmo, e como era uma época festiva, toda a família dele estava lá, também a gente até comemorou um aniversário, acompanhe! Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva, viva, viva!